TRT da 8ª Região, Pará e Amapá, Técnico Judiciário FCC 2010 As leis complementares e ordinárias que versem sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria são de iniciativa privativa. Gente, quem que tem iniciativa privativa em cima do projeto de lei que versa sobre regime jurídico dos servidores públicos da União, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria? Presidente da República, não tem como marcar outro que não seja o Presidente da República. É o artigo 61, ó. Mais uma vez, o artigo 61 da Constituição na iniciativa privativa do Presidente da República. São de iniciativa privativa do Presidente da República. Inciso 2. As leis que disponham sobre, né? Aí vem a linha C. Servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Justamente a Lei 8.112. Se vocês forem lá no final da Lei 8.112, quem que era o Presidente da República à época? Fernando Collor. Porque a Lei 8.112 é de 1990. Quem que encaminhou o projeto de lei sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União para o Congresso Nacional, especificamente para a Câmara dos Deputados? Presidente da República à época, Fernando Collor de Mello, tá? Então, vocês estudam a Lei 8.112 aí, e ela foi fruto de uma iniciativa privativa do então Presidente da República à época, que era o Collor, que era o Fernando Collor, ok? Então, ó, resposta D de dado para a questão de número 4. Legenda Adriana Zanotto